A Dona Fiedade O Ulisses Gomes, obrigado pelo carinho deputado dos nomes O Dair Cunha, grande parceiro Obrigado, Dair, mais uma vez pelo apoio A Dona Negra, a Dona Negra Eu não vi a Dona Negra também O Paulinho e a Nete E a Dona Nenzita Jaca, piaca O Fusca, como é que foi esse esquema aí? O pessoal foi comprando e foi... O Fusca faz um conjunto O Fusca e a Pai de Pedrão Ah, bacana, pessoal da Pai Um abraço, pessoal da Pai também Bom, eu vou sortear tal nome da pessoa aqui, né? Isso, o Fusca já é de cerveja Pô, você chacoar é gostoso, cara Quem ganhar o Fusca deixa uma caixinha de cerveja pro... O que é que toma aqui? O Rodrigo, nosso profissionista Ele merece, eu mesmo Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Vai, todo mundo Vem cá, ô Vira, né? Vira na cabeça, que eu vou pegar um... Amei O Chih, eu perdi A pessoa precisa estar aqui ou não? Não, né? Vai ser informada aí. A pessoa que ganhou é de Itajubá. Mentira, é de Pedralba. Nanadinho. Tá curioso, tá curioso? O que você faz lá na sua casa, você faz para economizar a energia, uma ação que você faça lá? Não, 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 não. O que você gosta de fazer? Tá um banho rápido? Não, 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 não. Então, hoje não é dia, né? Não, só sábado. Só sábado. Né, Dijam? Queremos agradecer, aproveitar aqui, antes de eu falar ao ganhador, que depois, né, tem mais show pra frente. Agradecer novamente a CEMIG, agradecer o Ulisses, deputado Luiz Gomes, a toda a equipe dele aí presente. Lembrando que depois que acabar o show, quem tiver com o CD vai ali no camarim pra gente autografar. Certo? Com certeza, pai. Mais uma vez, em nome da CEMIG, do governo de Minas Gerais, agradecemos Pedralba, que apoia esse projeto em parceria com o Antônio Prado. E vamos economizar e conscientizar. CEMIG, nossa energia, sua posta. Vamos lá. Isso daqui é o bairro? Isso. E vai voltar pro bairro que o Fusca veio. Ah, é? É o bairro de Postos, isso? Isso. Esse Fusca foi de um senhor no meu asilo, que não ouve o Fusca antes de falecer. Ah, tá. Metade o trabalho e metade o meu asilo. Metade o Fusca? Isso. A gente cortou o meu. Então a pessoa que ganhar vai cortar no meio? A gente cortou o meu. A gente cortou o meu. Vamos lá. Bom, é, só tem o nome. Se a pessoa estiver aí, depois eles vão identificar, porque tem o nome no telefone também. É o nome, pelo menos pelo nome. Eu fico nervoso, cara. E no começo, ele acabou. Ah, o número foi 007, ó. Já dá pra fazer um filme, né? 007. Gostou, hein, 007? O Fusca Cerveja. E o ganhador foi o... GABRIEL! Bom, não sei se o Gabriel tá aqui. 007, deu o telefone. Sinto contato. Vamos aplaudir mais uma vez aqui. Seu grande amor da minha vida. E agora nós vamos ferver mais moda. Vamos cantar. Quem gosta de modão aí? Quem tá com pressa de ir embora? Eu também não tô. Então ferve. Vamos lá, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. E aí, vamos. Tchau, tchau.